Olá, tudo bem? Eu sou Alan Costa e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um tema delicado e controverso. Eu quero falar com você sobre como lidar com o fracasso na carreira. Como é que a gente pode trabalhar melhor as situações em que a gente tem um revés, em que a gente tem um contratempo e como é que a gente pode transformar isso em algo positivo. Para começar, eu vou contar para você uma história que eu vivi pessoalmente no Vale do Silício há alguns anos atrás. Nós estávamos, eu estava com um grupo de empresários brasileiros no Vale do Silício visitando a associação, uma das associações de empresas no Vale do Silício, uma associação que investe muito nas startups, nas empresas nascentes e lá, como a gente sabe, é o berço da inovação dos tempos modernos no mundo e lá não falta dinheiro para investir em startup, para investir em inovação. Até porque é um processo que se reto alimenta, startup que dá certo, tem o compromisso tácito de permanecer no ecossistema, investir nas novas startups, gerar novos empreendedores e assim por diante. E a pergunta que eu fiz à pessoa que estava conversando conosco, que era o presidente dessa associação, foi a seguinte. Cara, como é que vocês priorizam o investimento? Como é que vocês escolhem os cavalos em que vocês vão apostar? Como é que vocês decidem quais startups vão receber investimento prioritariamente? A resposta dele foi sábia e elucidativa. Ele disse, ah, aqui é o seguinte, realmente não falta dinheiro, a gente tem dinheiro para o que precisar. E a primeira pergunta que a gente faz para um empreendedor que está captando o recurso é a seguinte. Quantas empresas você já quebrou? Quanto mais empresas ele tiver quebrado, maior é a probabilidade dele receber o investimento. Vejam só que abordagem radicalmente diferente da nossa abordagem aqui brasileira para a questão do erro e do fracasso. A gente aqui no Brasil tem uma cultura terrível com relação ao erro. A pessoa que erra, o empreendedor, a empreendedora que quebra um negócio muitas vezes fica rotulado ou rotulada como incompetente, fracassado, loser. A gente tem que banir isso da nossa cultura empresarial. Ao contrário, lá no Vale do Silício, lugar mais inovador do mundo, as empresas, os empreendedores são reconhecidos porque tentaram e fracassaram e aprenderam com esse erro e, portanto, trazem uma bagagem que será valiosíssima na sua próxima tentativa de empreender. Então a gente tem que saber lidar com o erro. A gente tem que eliminar da equação a ideia de que o erro é fracasso. O erro é aprendizado e o erro faz parte do processo. Só evolui quem erra. Uma criança, quando começa a andar, ela vai tropeçar e cair um monte de vezes. Muitas vezes vai chegar a se machucar até que ela aprenda a andar. Quando a gente aprende a dirigir, o carro vai morrer um montão de vezes. A gente vai fazer um monte de barbeiragem até que a gente aprenda a dirigir. E é assim para tudo na vida. Por que a gente acha que tem que ser diferente no mundo dos negócios? Desenvolver uma empresa, um negócio, uma carreira, tem que envolver na equação o erro. Porque quanto mais você erra, mais você aprende. É claro que eu estou falando do erro inteligente, do erro tentando fazer melhor, fazer diferente. Não é aquele erro por negligência ou coisa do tipo. Não é disso que a gente está falando, evidentemente. A gente tem que aprender a aceitar a falha como parte do processo. Além disso, a gente tem que desenvolver uma mentalidade mais positiva dessa história. E por mentalidade positiva, é claro, eu não estou querendo dizer aqui a mentalidade ingênua. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? O ingênuo olha lá para fora e percebe, caramba, vai cair um temporal, está trovejando o raio e tal. Mas galera, vamos embora que não tem problema, acho que não vai chover não, essa chuva vai embora, etc e tal. Essa pobre criatura vai chegar, se é que vai chegar a algum lugar, encharcado, se bobear vai cair um raio na cabeça, é uma tragédia. O que tem a visão otimista das coisas, ou talvez positivista, olha lá para fora, vê que tem raio, trovoar e tal, mas não se imobiliza por isso. Ele se prepara para enfrentar a chuva, a trovoada, bota uma capa, uma galocha, um guarda-chuva, seja lá o que for, para que ele possa enfrentar as adversidades de maneira preparada, de maneira a estar apto ou apta a atravessar aquele período difícil. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter para lidar com o erro. Não é olhar e achar que o erro não vai acontecer, que não tem problema, que está tudo lindo, isso é mundialista, isso não existe. A gente tem que olhar sim, avaliar as circunstâncias, mas diante das circunstâncias, não nos imobilizarmos por ela. Eu, de novo, sempre trago muitas lições do motociclismo para falar de coisas ligadas à carreira, trabalho e tal. E uma das coisas que o motociclismo traz é isso, não me deixar imobilizar pelo medo, pelo receio. Eu, em mais de uma situação, já atravessei deserto sozinho, deserto do Atacama, aqui no Chile, deserto mais seco do mundo. Já atravessei aquilo sozinho de moto, rodei o Marrocos de moto, fui até o Saara também sozinho, sem nenhum tipo de apoio, de suporte. As pessoas perguntam, pô, você não tem medo, cara? Já aconteceu alguma coisa? Se você cair, se tiver um acidente, pô, como é que você faz estando sozinho? E a minha resposta é sempre a mesma, eu morro de medo. E é por isso que eu vou e volto. Se eu não tivesse medo, provavelmente eu já teria morrido lá, me acidentado, teria acontecido alguma tragédia. Como eu tenho medo, eu me preparo. Eu penso nas contingências, eu imagino tudo aquilo que pode acontecer de diferente, de ruim, e me preparo para enfrentar essas situações. Então essa é a sacada para você lidar com o erro de uma maneira mais produtiva. Saber que o erro faz parte, saber que as falhas vão acontecer, falhar é inerente ao processo de evolução, mas que isso não te rotula como um fracassado, como uma fracassada, como um perdedor, como uma perdedora. Ao contrário, isso te dá mais robustez, isso te dá mais musculatura. E da próxima vez que você for enfrentar desafios semelhantes, você já vai conseguir tirar de letra, porque você já aprendeu com o erro anterior. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.